Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, sou terapia autolítica homeopata. Estou aqui hoje para falar de mais uma medicação da homeopatia. Eu vou falar do carcinozino, que é um nozódio. Para quem não sabe o que é nozódio, pode entrar no meu primeiro vídeo, onde eu falo sobre a homeopatia, que eu explico um pouquinho sobre a homeopatia. Essa medicação é feita do próprio câncer. Onde é tirado as células cancerosas e preparado a medicação. Então, é um pool de células cancerosas. Então, a indicação dela é para quem já está com câncer. Tem outras indicações, mas esse remédio a gente tem que tomar cuidado. Então, eu acho que deve usar só para quem realmente já está com câncer, para tratar isso. A personalidade carcinozino é uma personalidade que é muito persistente, ela é obstinada, ela é perfeccionista, ela tem mania de ordem de limpeza. Ela é exigente, irritada, muito melancólica, depressiva, presa a acontecimentos desagradáveis do passado. E o que acontece? Ela não tolera contradição. Então, o que note é esse? É mania de ordem, de limpeza e perfeição. Então, se você está nesse padrão, começa a ver o que você pode fazer para mudar, porque perfeição não existe. E essa questão de você ficar guardando, 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 eu já falei. O organismo da gente, ele trabalha de acordo com o nosso mental. O que é o câncer? O câncer, ele começa com uma inflamação, aí vai se proliferando até chegar na desordem total das células. Então, analisa você, seu padrão de vida, seu mental, onde você está vibrando, na psora, no cancerinismo, no luetismo, para ver o que você pode fazer para começar a se organizar energeticamente, a se equilibrar energeticamente para evitar que venha ter doenças lá na frente. A criança também. A criança é uma criança que é considerada a pobre coitada. Por quê? Porque ela fica com esse ar de pobre coitada. Ela faz chantagem emocional para poder manipular o outro e fazer com que o outro faça tudo aquilo que ela quer. Então, você está vibrando desse jeito? Eu conheço pessoas assim, que ficam se fazendo de pobre coitado, com aquele ar assim, coitado de mim, fazendo chantagem emocional para manipular as pessoas e conseguir aquilo que ela quer. Então, se você está nesse padrão, comece a se analisar. Por quê? Porque o preço é muito alto. O nosso cérebro, ele é muito perigoso. Então, por isso é importante você fazer uma autoanálise, começar a se observar, ver o que você pode mudar, limpar, colocar para fora tudo aquilo que está te incomodando para você começar a ter uma harmonia energética grande. Por isso, existem essas terapias energéticas. Por quê? Porque quando você não consegue fazer de forma individual, você pode ter o auxílio dessas terapias para poder fazer uma limpeza, uma limpeza energética grande. Então, fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like. Eu atendo com miopatia, com floral de bar. Atendo pela chamada em vídeo. Se quiser uma consulta, é só entrar em contato. Tem meu site, onde eu falo um pouquinho de cada terapia, que é a Debra Leone Terapias Holísticas. Tem o canal no YouTube, que eu estou explicando um pouquinho de cada remédio, para vocês entenderem como é que funciona a miopatia. Então, até o próximo vídeo.